Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui com a aula de matemática. Sou a professora Welda, tá certo? Hoje a gente vai estudar sobre as expressões numéricas. E o que é uma expressão numérica? Olha aqui essa imagem. Na expressão numérica a gente vai ter o que? Números. E entre esses números a gente vai ter as operações. Hoje a gente vai ver essas expressões com adição, subtração, multiplicação, divisão e também com potências. Vamos lá? Uma expressão numérica é a representação de uma sequência de operações. Olha aqui o exemplo que eu trouxe. 10 vezes 2 menos 4. Como eu consigo fazer essa resolução? A gente vai ver já já que vai aparecer uma palavrinha quando a gente for para esse processo da resolução, que é a prioridade. 28 dividido por 4 mais 6. Eu faço primeiro a divisão ou faço primeiro a adição? Temos a questão da prioridade. O que é uma prioridade? Vocês já viram esses símbolos no dia a dia, onde vocês andam por aí, nas filas, por exemplo, do banco, nos estacionamentos de supermercado, por exemplo, aqui a gente tem uma mãe com carrinho de bebê, pessoas idosas, cadeirantes, mulheres grávidas, pessoas com deficiência e eles têm prioridade. Prioridade segue o quê? Aquele sentido do que é primeiro, em ordem. Então, a prioridade também existe nas expressões numéricas. Mas qual operação lá dentro da expressão numérica tem prioridade? Eu trouxe esse exemplo. Nesse exemplo, a gente tem subtração e temos a adição. Quando uma expressão numérica é formada apenas por adições e subtrações, devemos resolver na ordem que aparecer. Nenhuma das duas tem prioridade sobre a outra. Qual é a ordem que a gente vai seguir? Da esquerda para a direita. 20 menos 3, 17. Mais, e aí repete o resto da expressão. 17 com 5 dá 22, 22 e repete o resto da expressão. 22 menos 4, 18. Então, quando a gente tem numa expressão numérica adições e subtrações, elas não têm prioridade em relação à outra operação. Mas a gente resolve na ordem que aparece. Já aqui eu trouxe dois exemplos. Eu trouxe um que tem a subtração e a multiplicação e eu trouxe outro que tem divisão e multiplicação. Olha aqui a questão da prioridade. Quando eu tenho subtração e multiplicação, a multiplicação e a divisão, ela tem prioridade em relação à adição e subtração. Então, qual é a ordem que eu vou resolver? Eu vou resolver a multiplicação primeiro e depois que eu faço a subtração. Já quando eu tenho divisão e multiplicação, nenhuma das duas, a divisão e a multiplicação, ela tem prioridade sobre a outra. Então, eu resolvo na ordem que apareceu. Vamos fazer esses exemplos aqui na lousa? Nos exemplos dos slides, a gente tem 20 menos 3 vezes 4. Eu tenho uma subtração e uma multiplicação. Aqui vai entrar a questão da prioridade. Eu não posso subtrair, porque a prioridade é da multiplicação. Então, repete o 20, 3 vezes 4, 12. Depois que eu resolvo a multiplicação, é que eu posso fazer a subtração. 20 menos 12, eu vou encontrar 8. No outro exemplo, a gente tem divisão e multiplicação. Vai ser 18 dividido por 3, mais, olha aqui, Vamos ter divisão, adição e a multiplicação 5 vezes 4. Aqui tem prioridade, eu não posso somar. Eu posso fazer a divisão e a multiplicação. Então, nesse sentido, eu vou fazer na ordem que aparece. 18 dividido por 3 vai dar 6. Não posso fazer a soma, tenho que fazer a multiplicação. 5 vezes 4, 20. Agora sim, eu faço a adição. 6 mais 20, eu vou encontrar 26. Dando continuidade, a gente tem aqui outras situações. A situação que eu tenho aqui, que pode aparecer nas expressões numéricas, além dos símbolos das operações, são os símbolos dos parênteses, das chaves e dos cochetes. Eles também têm essa questão da prioridade. Em ordem, o que é que eu vou resolver primeiro? O que é que eu vou solucionar primeiro numa expressão numérica? Primeiro eu resolvo os parênteses, depois eu resolvo os cochetes e depois eu resolvo as chaves. Eu trouxe aqui uma situação problema pra gente ir ler, lendo, né? Interpretando, montar a nossa expressão e depois a gente ver o resultado final. João tinha 120 selos. Tá aqui, já coloquei os 120 selos. E ofereceu 9 ao seu amigo Júlio. Então, desse 120, ele tirou 9. Então, ele subtraiu 9. Já temos uma operação presente que é a subtração. A irmã dele deu-lhe mais 31 selos. Então, se ela deu pra ele mais 31, então a gente vai ter a operação adição. Mais 31. Como eu já falei, a gente, quando tem uma expressão numérica com subtração e adição, elas não têm prioridade sobre a outra. Então, a gente vai resolver sempre da esquerda para a direita, na ordem que aparece na expressão numérica. 120 menos 9, eu vou encontrar 111. 111 mais 31, eu vou encontrar 142. Então, nesse probleminha, a gente teve a oportunidade de ler, de compreender, montar a nossa expressão numérica para encontrar o resultado. Nesse exemplo, a gente viu que João ficou com 142 selos. Outra situação que eu trouxe aqui para vocês, que são exemplos lá do nosso livro de matemática, foi uma expressão numérica, onde vai aparecer também as potências, que foi conteúdo da nossa aula anterior. Vou fazer a resolução desse exemplo aqui no quadro. Pronto, pessoal. No nosso exemplo 1, que tem lá no nosso livro, vai aparecer a potência. E aí, a gente vai ver que a potência, ela tem prioridade em relação às outras operações, multiplicação, divisão, adição e subtração. No exemplo que temos lá, é 2 elevado à quarta potência, dividido por 4 mais 3 elevado ao quadrado, vezes 10. Temos divisão, temos duas potências, temos adição e temos a multiplicação. Primeira potência. 2 à quarta é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Não posso fazer a divisão ainda, porque eu tenho outra potência. A gente tem que resolver as potências primeiro. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. 3 vezes 3 vai dar 9. E aí, eu repito o resto da expressão. Agora, eu tenho divisão e multiplicação. Elas não têm prioridade uma sobre a outra, então, posso resolver na ordem que aparece. 16 dividido por 4 vai dar 4, mais 9 vezes 10, 90. 9 vezes 10, 90. Agora, eu vou ter apenas a adição. 4 mais 90, a gente vai ter 94. Então, tivemos aqui potências, divisão e multiplicação e, por último, a gente soma. Ok? Agora, para o exemplo 2. O exemplo 2, que eu trouxe para vocês, também tem lá no nosso livro. É 12 elevado ao quadrado, mais 1, dividido por 54, menos 7 elevado ao quadrado, parêntese, olha aqui a presença dos parênteses, menos 3 elevado ao cubo. Qual é a diferença desse exemplo 2 em relação ao outro exemplo que foi resolvido? A gente tem potência, a gente tem divisão, a gente tem adição, subtração, mas a gente tem algo a mais, que são os parênteses. Então, nesse sentido, eu falei lá na explicação que os parênteses, eles são resolvidos primeiro. Dentro deles, a gente vai seguir das ordens de prioridade. Então, 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que vai dar 144, mais 1, dividido 54, 7 ao quadrado é 7 vezes 7, que vai dar 49, menos 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes 3, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Resolvi as potências, agora eu vou ter que resolver os parênteses. Aí você diz, professora, eu tenho uma divisão, e dentro dos parênteses, eu tenho uma adição e subtração. Você não me falou que a divisão tem prioridade? Sim, só que, além disso, tem uma presença dos parênteses, e o parêntese tem a prioridade em cima da divisão. 144, mais 1, vai dar 145. Eliminei esse parêntese. 54, menos 49, 50, 51, 52, 53, 54. Então vai dar 5, menos 27. Eliminei os parênteses, agora, tem uma divisão e uma subtração. O que eu tenho que resolver primeiro? A divisão. Então vou fazer essa divisão. Vamos resolver a divisão, e depois a subtração. 145 dividido por 5, vamos fazer aqui do ladinho? 14 por 5, 2 é o mais próximo, 2 vezes 5, 10. Para 14 vai sobrar 4, não dá, então baixa o 5. 45 dividido por 5, 45 dividido por 5, 9. 9 vezes 5, 45. Então vai dar 29. 29 menos 27. Muito simples. 29 menos 27, eu vou encontrar 2. E aqui a gente tem um exemplo, envolvendo aqui agora, as operações. divisão, adição, subtração e potências, e além disso, a presença de parênteses, sempre levando em conta a questão das prioridades. Pronto, resolvemos os dois exemplos que tem lá no nosso livro, do sexto ano. Eu trouxe agora uma prática muito interessante, que a gente pode resolver se tivermos internet em casa. O site desse jogo das expressões numéricas vai estar lá na descrição do nosso vídeo. Você pode clicar lá e praticar um pouquinho. Vamos praticar brincando com a matemática. No nosso joguinho das expressões numéricas, que vocês vão poder ter acesso clicando lá na descrição do nosso vídeo, ele vai direcionar para esse site, onde você já vê essa questão que eu falei durante a explicação das prioridades. O jogo já vai me direcionando quais são os cálculos que eu devo fazer primeiro. Aqui a gente tem divisão, adição e multiplicação. E aí ele já me diz que eu tenho que fazer a divisão e a multiplicação na ordem que elas aparecem. Por último, a soma. 1 dividido por 1 é 7 vezes 4 é 28. 1 mais 28 vai dar 29. Vocês percebem que lá embaixo o próprio jogo já disse que eu acertei. Muito bem. Se eu quiser ir mais à frente, eu só clico aqui em novo exercício. Olha aí. 3 vezes 6 são 18. A subtração é por último. 3 dividido por 1 é 3. 18 menos 5 eu vou encontrar 15. Novamente, o próprio jogo diz que a gente acertou e a gente pode olha aqui a quantidade. 2 corretas e a gente pode ir para o próximo exercício. 2 vezes 4 é 8. A subtração é por último. 7 dividido por 1 é 7. 8 menos 7 a gente vai ter 1. Muito bem, né? Então, a gente pode ir exercitando em casa. Vamos errar para ver o que acontece? 3 dividido por 3 é 1. 1 vezes 3 é 3. 1 e 3 é 4. Mas vamos errar? Vamos colocar aqui 5? Olha o que ele está dizendo embaixo. Nada. Não diz que eu acertei. Então, o próprio jogo ele já vai nos direcionando quais são as prioridades das operações e também dizendo se está correto ou não. E aí, a gente tem a possibilidade ele vai aumentando o nível. com a presença de parênteses. Ó. E aí, vocês podem estar treinando em casa. Pronto, pessoal. Hoje, tivemos uma prática muito legal. Uma prática online que vocês podem ter acesso no link da descrição do vídeo e continuar praticando sobre as expressões numéricas. Outra situação que eu trouxe é que você aí de casa pode estar pegando o seu caderninho e tentar descobrir a idade dessas crianças. Qual é a idade de Fábio, qual é a idade de Gabi e qual é a idade de André. Fazendo a questão lá do cálculo correto, seguindo as prioridades, envia as respostas para o seu professor, para a sua professora. A nossa aula hoje vai ficar por aqui. Eu agradeço muito a atenção de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.